Um bom prefeito existe para cuidar da vida da cidade, para cuidar da tua vida, porto-alegrense. Ou seja, para garantir a vacina contra o coronavírus. Por isso, eu já fiz acontecer o projeto de lei do Fundo Covid, fundo especial que garante a vacina contra o coronavírus para todos os porto-alegrenses. Além disso, já formamos um grupo de trabalho que planeja ações para enfrentar a pandemia e organiza o sistema de saúde a partir do ano que vem. O meu vice, um médico, o doutor André Sikini, coordena este grupo. A verdade é que já estamos trabalhando antes da eleição. Porto-alegre merece isso. E a partir de agora, vamos continuar falando contigo sobre a vacina ao vivo. Eu, doutor André, já estamos às redes. Vamos lá, Porto-alegre! Eu sou o Walter e a gente sabe que nada é mais urgente nesse momento do que a saúde. A vida sempre em primeiro lugar. Mas a gente precisa colocar comida na mesa, ter onde deixar as crianças, pagar as contas. A vida segue, mesmo com a pandemia. E o que foi feito? A realidade da nossa gente é bem mais dura do que o conforto de um gabinete onde um prefeito deixa abrir ou manda fechar um comércio. Isso precisa ser diferente. Com lealdade a ti e as nossas virtudes, eu quero ser o teu prefeito. Eu sou o Walter e de hoje em diante, eu e tu, somos Porto-alegre. A pedido de Gustavo Paim, a justiça cancelou a live miss irregular da campanha de Manuela. Todos os candidatos sabem que a lei proíbe isso. A lei é para ser cumprida. Deu de desrespeito à lei. Deu de esquerda. Paim é um único candidato verdadeiramente contra a esquerda. Mais do que ser a favor da lei, Paim é a favor de construir uma Porto-alegre cada vez melhor de se viver. Porto-alegre precisa de um projeto que resolva os problemas. E o problema se resolve com gestão e com diálogo. Como vice-prefeito, eu coordenei o grupo de trabalho que entregou o trecho 1 da Orla e que fez a licitação que está em obras do trecho 3, entre a Foz do Arroio de Lúvio e o Parque Gigante. Era um projeto que vinha de outro governo e precisava ser concluído. Puxei a frente e hoje a Orla está aqui. Um cartão postal da cidade. Governar é isso. É construir. É dialogar. É tocar em frente. Bom, pessoal, paramos esses 10 segundos para vocês respirarem. A política precisa de respiro. Precisa de novos ares. Por isso, decidi aceitar a missão e o desafio de concorrer à Prefeitura de Porto-alegre. Nos últimos dias, vocês puderam entender um pouco sobre o que eu não sou e sobre o que eu sou. Agora eu te peço uma chance. Para conhecer mais nossas propostas e ideias para uma Porto-alegre melhor e mais inclusiva para todos, acessa agora joandeli.com.br e vem com a gente mudar Porto-alegre. Quem está sem emprego há bastante tempo tem pressa. Quem teve que fechar e tem que correr atrás do prejuízo também. Para a gente que tem fome de inovação e sonha com uma cidade com mais oportunidades, agora é hora de criar uma economia sustentável. Onde todas e todos façam parte de um grande movimento pela geração de trabalho e renda. Vamos começar com um programa de microcrédito para ajudar quem tem seu pequeno negócio, como um mini mercado, um salão de beleza ou oficina e as micro e pequenas empresas. E sustender o aumento do IPTU de 2021 para indústria, comércio e serviços. A prefeitura vai priorizar a compra de produtos dos fornecedores locais, que estão em todos os bairros da cidade. A gente precisa de uma administração que busque saber o que a comunidade precisa. É assim que vamos recuperar o emprego em Porto-alegre. Não vou conseguir parar de rir, gente. Vinheta Partido Verde. Medicina me ensinou a não me... Monte Serra Martins, 43. Fazer um diagnóstico, buscar uma solução. Vote 43 em Porto-alegre. É hora do programa de quem está junto com Porto-alegre. É hora de Melo 15. Como tu, eu também não aguento mais a corrupção. O discurso vazio, nem a enrolação. Por isso, eu já quero deixar uma coisa combinada contigo. Neste espaço, nós vamos discutir soluções. Soluções para resolver os teus problemas e os problemas da nossa cidade. E é isso que eu e o meu vice, Ricardo Gomes, queremos debater. Com verdade, com diálogo, com olho no olho. Sem promessas, mas com propostas. Porto-alegre tem problemas, mas eles têm solução. Vai com quem conhece, teus caminhos na palma da mão. Põe a tua força, toca junto em frente, sempre a qualquer hora. Escreve hoje a tua história, constrói o amanhã. Com quem sabe o que fazer, com Melo é agora. Tamo junto, Porto-alegre, Melo e Ricardo Gomes. Melo toca pra frente, é quem tá sempre junto da gente. Tamo junto, Porto-alegre, Melo toca pra frente, com Melo a gente tem solução. Dá muito orgulho ver o que a gente passou e venceu nesses quatro anos. Enfrentamos a falta de dinheiro da prefeitura, a crise econômica do país, obras paradas e atrasadas, corrupção, traições políticas e até uma pandemia. Enfrentamos tudo com honestidade, coragem e muito trabalho. Porque pro Porto-alegre, vale a pena. Ele não desanima mesmo sob pressão, é a vida que ensina a gente a ter gratidão. Por tudo que ele fez e ser um cara decente, que fala o que pensa e só diz o que sente. Ele disse que ia fazer e fez. A nova orla foi um compromisso que virou realidade. E as obras estão adiantadas no trecho 3. Mas também fizemos pequenas obras, como esta aqui na Praça do Morro da Cruz. Já foram 50 praças reformadas e serão 90 revitalizadas até o final do ano. Agora a cidade tem GPS em 100% da frota de ônibus. Houve a maior renovação de frota da Carris e redução de 80% nos assaltos a ônibus. E fizemos 11 quilômetros de ciclovias. Ampliamos o Bike Boa e criamos os Parkles. Incentivando o convívio ao ar livre em todos os espaços públicos. Porto Alegre ganhou novos relógios digitais com câmera de segurança e Wi-Fi, novas placas de rua e a iluminação por LED vai chegar a 100% da cidade. Mas não esquecemos de quem mais precisa. Fizemos mais de 3 mil rampas de acesso como essa. A maior quantidade já realizada num só governo. Olha, coisas pra falar que o Marquesan fez não faltam. O que falta é tempo. Claro que não fizemos tudo. E o que fizemos é só uma parte do que temos pra fazer daqui pra frente. O próximo passo é completar a revitalização urbana e preparar a cidade pro futuro. Vencendo a pandemia, recuperando empregos, renda e alegria de conviver na cidade que todos nós amamos. É impossível falar de saúde sem antes agradecer aos profissionais que estão na linha de frente, colocando sua saúde em risco, em favor da saúde da população. Felizmente, estamos chegando muito perto de descobrir uma vacina contra o coronavírus. E assim que ela estiver disponível, imunizar toda a população, será minha tarefa número 1. Vamos contratar profissionais temporários e formar uma rede de pontos de vacinação, que vai incluir não só os postos de saúde, como também escolas, redes de farmácia, além de mutirões em parques. Vamos usar os diversos meios de comunicação para informar as pessoas onde elas podem se vacinar. Aliás, é pra isso e só pra isso que servem as verbas de publicidade. Mas existe uma outra pandemia acontecendo além do coronavírus. A ineficiência dos serviços de saúde, que também precisa de uma vacina. E nós estamos trabalhando nisso. Me acompanhe para conhecer todos os projetos para um aporto saudável e alegre de novo. A partir de janeiro, Bolsonaro vai tirar o auxílio emergencial que ele nunca quis pagar. Nós vamos manter. Como? Cobrando os bancos, as empreiteiras e as grandes empresas que devem milhões para Porto Alegre. Vote 50. Sou Rodrigo Maroni, o maior protetor de animais do Brasil. Salvei milhares de animais nos últimos anos de todos os tipos de crimes. Os animais têm fome, frio, sede e dor. Para prefeito, vote pelos animais. Vote Maroni, vote 90.